Olá, eu sou a Alcione Novelli e esse é o Capital Humano em Foco. Hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial, o Jota, mais conhecido como Jota, né? Ele acabou de dar uma palestra super bacana também aqui no Burbon, no Hotel Burbon. Então, para todos os presentes, as pessoas daqui do hotel, os funcionários, e também para alguns convidados. E nós estamos entre eles e estamos aqui com o Jota para conversar um pouquinho, né, Jota? Conta um pouquinho da sua trajetória, assim, de forma muito sucinta, mas para dizer o seu objetivo de trabalho com essas palestras. Olha, na verdade é uma palestra de empreendedorismo e motivacional, né? E que a mensagem final, eu fui para os Estados Unidos por falta de oportunidade no Brasil há 21 anos atrás. e hoje eu falo para as pessoas que o país do sucesso, o país do futuro, realmente, que o futuro chegou, né? Que ninguém precisa mais sair para se arriscar, se aventurar a morar em um outro país. Ora, tem que ter determinação, vontade, luta, querer e gostar do seu país e amar. E eu acho que o Brasil tem dado o recado e está mostrando. O povo, inclusive, está mostrando bem qual é a situação que nós estamos vivendo, né? E é um Brasil, um país que vive em transformações. Muito legal. E uma coisa, Jota, que eu fiquei, assim, bem impressionada ao final da sua palestra, é que você falou que o empreendedorismo está dentro de você. E que você pode atuar como o seu próprio gestor, né? Eu acho que essa mensagem, para mim, pegou, porque eu trabalho com a área de RH e eu acho que cada um aqui tem que pensar como o seu próprio gestor. Então, acredito que a sua palestra também não chega só aos empreendedores, né? Não, ela é bem ampla, né? Na verdade, é para que as pessoas também tenham orgulho das suas funções, né? Daquilo que elas fazem. Agora, você tem que fazer o melhor. Você tem que gostar daquilo que você faz. Então, eu acho que o importante é isso. Acreditar em você, no seu potencial. E, olha, ninguém se supera. Para se superar, são grandes jornadas de trabalho, determinação, hora extra. E falar, eu vou fazer certo. Eu vou ser o melhor na minha profissão. E pode ter certeza que dá certo. O sucesso está dentro de você. E, olha, gente, ele não parou de trabalhar, não, tá? Ele está indo agora para ficar 35 dias lá em Miami, não é isso, Jota? Isso, agora fico 35 dias. Vou atender algumas pessoas lá. E depois volto em agosto e aí começa a temporada de palestras no Brasil inteiro. Numa emissora grande aqui do Brasil. Só nessa emissora são 30 palestras. E depois eu vou rodar aí todo o Brasil. Mas eu adoro contar um pouquinho da minha história e tentar motivar as pessoas. Muito bom. Agradeço, então, Jota, por você ter ficado aqui com a gente, pela oportunidade de te conhecer. E queria que você deixasse agora um recado para o pessoal de Atibaia, que está assistindo a gente nesse momento. Atibaia, amei. Primeira vez, amei. Cidade linda, clima maravilhoso. Superou as minhas expectativas. Espero voltar em breve, tá bom? Só convidar que eu volto. Estamos te esperando aqui. Obrigada, Jota. Até mais, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.